Chegou Monchedo e coloca-se. Vamos ao pulo de partida, tudo pronto, todas colocadas. Vá atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo, partida regular. Lá por fora a tiraria pesada pulou com a atrasa, Monchedo também não pulou tão ligeira. Toma a ponta, action glory, vai livrando um corpo inteiro, Monchedo em segundo, na porcento acerca interna, Filadélfia em terceiro, blef de pouco em quarto, artilheira é pesada em quinto, fúria do oeste afastada em sexto, entram pela variante, action glory tem a ponta, Filadélfia em segundo, Monchedo lá por fora, cabeça em terceiro, avança, tenta a segunda, blef de pouco em quarto, em quinto artilheira é pesada, em sexto bem afastada, fúria do oeste, final da variante, action glory, um de luz de vantagem, por dentro, Filadélfia lá por fora, Monchedo luta pela segunda, contorna curva de chegada e entram pela reda, afinal, action glory tem a ponta com dois e três, Filadélfia em segundo, Monchedo por fora, corre em terceiro, a trezentos do vencedor na ponta, action glory com dois e três, cobre vantagem, a Filadélfia corre em segundo aqui por fora, Monchedo batida, corre em terceira, duzentos do vencedor, action glory na ponta, floreou o par inteiro, tem dois e três e quatro e vão pegar só na ducha, com três e quatro aqui por fora, Filadélfia em segundo, avança por fora, action glory, Filadélfia cruza a faixa final, action glory, Filadélfia, fúria do oeste, depois blefe de pôquer e as demais largou, floreou e acabou, quatro action glory.